Vai, Shell. Vai lá. Ai. Eu falei pro seu jeito que tava levando, doido. Não, calma, né? Calma. Não, aí pode ficar de boa a vara ali. Segura aqui, Diego. Deixa eu tirar minha vara lá. Segura aqui. Continua filmando aqui, eu tiro. Vai lá. Vai lá, galera. Os caras aí trabalhando aí. A próxima prisão é que ele vai rasgar pra barra. Isso aí, Michel. Domina. Pacu no Rio Bahia, de barranco. Pode passar. Aí sim, galera. Aí, Michel. Você viu, bicho? Pacu pulou igual dourado. Diego. Oi. Eu filmo, eu... Você filma, eu tiro. Eu tiro ele. Deixa que eu tire o Michel. Momento certo de fisgadão, Santo. Eu falei pra você. Falei daí, Diego. Deixa eu filmar. Segura lá. Vai lá. Vai lá. Michel, solta a prisão. Quando chegar perto, ele vai tomar linha. Vai lá. É grande, Michel. É bruto, hein, doido? Nem coeta nada. Você quer um dourado, cara. Vamos ver a cara do Michel. Tá ali lá. Pô, canto lá. Não, pode deixar. Pode deixar. Ali não tem rosto, não. Pode ficar sossegado. Olha lá. Nem como me morre, doido. Tira só minha carteira daqui. Ô, Diego. Tira a roupa pra ficar de cueca, hein. Deixa. Fica só de camiseta. Ou não. Deixa. Depois pega um shorts do Michel. Não. Pega assim mesmo. Tem roupa lá. Então vai. Vai lá. Rapaz, rapaz. Rapaz não. Ele pulou. Pessoal, cuida aqui, Michel. Pelo amor deus. Vai lá. Quer que eu faça escadinha pra você ali? Pacão? Michel, tira a bota e vai na beira d'água, Michel. Michel, pode tirar a bota. Aí é raso, rapaz. Pode ir na beirada. Não, Michel. Não afrouxa a linha. Esse aqui eu vou mostrar pro meu parceiro, pro Joel, né. Eu não peguei não, mas o parceiro tá junto e pega. Eu falei pra você que não ia pegar peixe. Levanta o bichão aí, bichão. Vamos ver a cara do malandro. Caraca. O peixe tá tudo diferente, velho. Ó. Tá com o prato, velho. Vai, Diego. Vai. Vai, Diego. Força muito não. Leva a mão na gué, ó. Na gué, ó. Peguei. Na gué, ó. Vai lá, cadraque. Dá mão pro dia nisso. Não. Fica de cor. Seis quilos. É um 3D, velho. Seis quilos. É, que malandro. Me dá pra trás. É, que bichão. Caraca. Não, Diego. Não, pega, 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 pega. Sem passar igual a puta que pariu, hein. Se foda. Eu pego ele. É, que troféu. Uhul. Que não, rapaz. É nóis. Ó. Aê. Uhul. Porra, pode ir mais. Tem mais. Vai, Cagadra. Vem pra cá. Vem pra cá. Vai ali, Michel. Junta. Porra. De frente pro sol. De frente pro sol. Bicho tá liso, hein. Nosso passagogo é esse aqui, ó. Ó, galera. Vai pro YouTube. Ó a carretilha aqui, ó. É nóis. Essa é a bruta. Aqui, galera. Tira o anzol. Tira o anzol. Olha pra você ver o anzol. Olha o anzol. Solto. Olha o anzol, galera. Solto. Olha o anzol. Olha o anzolzinho que nós pesca. A cara da criança. Aí, ó. É, Michel. Filé. Tchau, obrigado. Tira o anzol. Tira o anzol.